Estou usando um sistema em meu sítio que busca trabalhar com ao invés de contra a natureza. E esse modelo de trabalho pode ser a solução para diversos problemas que você encontra na sua chácara e também para o mundo. Olá, aqui é o Lucas Natan do Ser Cósmico e hoje vamos conhecer a permacultura. Não é nenhuma novidade que o mundo vem enfrentando diversos desafios na questão ambiental, mas como nós vamos conciliar as nossas necessidades de casa, alimento, lazer e etc. com a preservação do meio ambiente? Essa é uma pergunta que a permacultura procura responder. E por isso eu me baseio nela para fazer as coisas aqui no sítio. E eu tenho certeza que ela também pode ajudar muito na sua vida, mesmo que você more na cidade. E é por esse motivo que você precisa deixar o like aqui no vídeo. A permacultura foi desenvolvida por Bill Mollison e David Holmgren e é um sistema de design para a criação de ambientes humanos sustentáveis. O termo permacultura é a junção da palavra permanente e agricultura, mas ele também se refere a cultura permanente. Em resumo, a permacultura é um sistema que busca trabalhar com ao invés de contra a natureza. E para isso ela se baseia em 3 princípios éticos e 12 princípios de design para o planejamento de ambientes humanos sustentáveis. E para que esse vídeo não fique muito longo, nos próximos eu apresentarei com mais detalhes esses princípios éticos e de design, mostrando também como eu estou fazendo na prática para que você possa usar como base ou inspiração nos seus projetos. Por isso, é muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações desses vídeos novos e possa aproveitar tudo o que os nossos conteúdos têm a oferecer. E além da preservação do meio ambiente, quais os benefícios que a permacultura pode trazer à sua vida? Trabalhando com, ao invés de contra a natureza, naturalmente a nossa lida aqui no sítio será muito mais tranquila e eficiente. E você não vai precisar se matar de trabalhar, pois vamos agir de acordo com os sistemas naturais. Então você poderá ter mais tempo para lazer ou fazer algo que você gosta. Com isso também podemos ter uma grande economia financeira, pois podemos usar a natureza a nosso favor e produzir o que precisamos. Um exemplo disso é a grande utilização de adubos químicos que temos hoje em dia. E se você trabalhar de forma agroecológica, essa necessidade de comprar adubos pode diminuir ou desaparecer completamente. Essas são algumas vantagens que a permacultura pode nos proporcionar. Mas obviamente que existem muitos outros benefícios. E aplicar a permacultura em nosso sítio é um desafio diário. Principalmente no meu caso, que tenho certas dificuldades com planejamento. Veremos isso melhor em outros vídeos. Mas o ideal é que a gente faça um planejamento do nosso sítio, aplicando os princípios da permacultura. Apesar de usar seus princípios aqui, ainda não fiz esse planejamento mais detalhado. Mas pretendo fazer em um futuro breve. Alguns exemplos de utilização da permacultura aqui no nosso sítio começam pela nossa casa. A construção do nosso abrigo é algo essencial para uma vivência com bem-estar. E a nossa casa foi construída através da bioconstrução, que busca trabalhar com materiais mais naturais. E aqui foi utilizada a técnica do pau-a-pique com terra e capim. Todo o processo de construção dessa casa está aqui no canal e o link eu vou deixar na descrição. Outro exemplo é o nosso modelo de plantio. Aqui estamos praticando agroecologia através de agrofloresta e agricultura sintrópica. Que são técnicas que buscam produzir alimentos, restaurando a natureza. E os vídeos dessas aventuras também estarão aqui na descrição. Existem também mais atividades que aplicamos esses princípios. Como na criação de abelhas sem ferrão, fossa verme filtro, círculo de bananeiras, minhocário, etc. E todas essas atividades ajudam a preservar e restaurar o meio ambiente. Me trazendo economia, maior bem-estar e sentido de vida. Então, o que você achou desse sistema, ainda pouco conhecido e que pode resolver tantos problemas e trazer tantas vantagens? Você está interessado em saber mais sobre ele e ver na prática como aplicamos aqui no nosso sítio? Deixe aqui nos comentários a sua resposta que com certeza eu irei responder. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo e até breve!